Música Vamos agora falar sobre a Grécia Antiga, que é a Antiguidade Clássica. Então nós vamos falar sobre a civilização grega. A Grécia era uma região de clima ameno, propício ao assentamento humano, porém havia poucas áreas férteis, gerando disputa pelos domínios dessas áreas. Os primeiros habitantes da Grécia foi um povo chamado de Péslagos, ou Pelágios, que se encontravam no estágio de esvamento igual aos nossos índios, com cultura de subsistência, caça, pesca, coleta, essas coisas assim. A partir de cerca de 2000 a.C. ocorreram as invasões dos povos indo-europeus, sendo o primeiro dele os aqueus, que tornaram-se sedentários, ocupando as melhores terras. Eles formaram as primeiras cidades gregas, Micenas, Argos, etc. O contato com os cretenses desenvolveu a civilização cretomicênica. Em meados de 1700 a.C., deu-se novas invasões dos Jônios e dos Eólios, dando-se uma mistura com esses povos. Os cretenses foram dominados depois de um grande terremoto, que destruiu várias cidades da ilha de Creta. Tal fato tem origem a destruição da ilha de Tera, por um vulcão, originando talvez a lenda de Atlântida. O fim dos cretenses marca o início da expansão dos aqueus e seus agregados. Tal movimento deu origem à Guerra de Troia. Toda vida, neste exato contexto, dá-se início à invasão dos Dórios. Dórios é outro povo bárbaro que invadiu junto com os Eólios e Jônios. O povo nômade, conhecedor do ferro, que ao invadir a Grécia e ocupar as melhores terras, provoca a fuga dos gregos para o interior, ou em direção do mar Egeu e Asa Menor. Aí estudamos o nome de Primeira Diáspora, a Primeira Diáspora grega. Pela lógica, se tem Primeira Diáspora, é óbvio que vai ter a Segunda. Os Dórios conheciam o ferro, enquanto os outros povos, os aqueus, os Jônios e os Eólios, eles eram detentores do bronze. Então a espada de ferro é mais forte que a espada de bronze. Os cretenses montaram uma civilização que para muitos servia de ponto de encontro entre os egípcios, na arte, e os gregos, na cultura em geral. Eram politeístas, gostavam de esportes, como pular touros e boxe. Cultuavam beleza à natureza. Desolveram comércio marítimo. A Segunda Diáspora foi provocada pelo crescimento dos gênios, dos gênios, núcleos familiares. Os gênios também são chamados de gênios, tanto faz. Pois na maior parte das vezes, o filho mais velho herdava tudo ou ainda a distribuição das terras era feita pela ordem de nascimento. Sendo que o mais novo e seus descendentes ficavam com as piores terras, estando eles duas alternativas. Ou trabalhavam na terra de Outrem, ou seja, dos primos e dos irmãos mais velhos, ou saíram fora procurando terras boas. Geralmente, foi neste último caso que originou a Segunda Diáspora, indo colonizar diversos pontos do Mediterrâneo. Então, vamos recapitular. A Primeira Diáspora, o pessoal foi para outras áreas da Grécia e para as ilhas gregas. A Segunda Diáspora, eles foram para diversos pontos do mar Mediterrâneo. A união dos gênios acabou por fundar em fratrias. A união destas, nas tribos, até chegar a uma polis ou cidade. Estas eram autônomas entre si, formando o que conhecemos por cidades, Estado, com em maiúsculo, com governo próprio. A explicação mais aceita para tal fato foi, entre outras, o fato do relevo acidentado da Grécia afastar uma possível unidade entre as cidades. Além do regionalismo, é claro. Entre as principais cidades de Estados gregas, são sempre destacadas duas em especial, Esparta e Atenas. Então, vamos falar de Esparta. Esparta localizada na Península do Peloponeso, mais precisamente na Lacedemônia. A área de terras férteis foi povoada pelos Dórios. Seu caráter militarista dizem que veio de um homem chamado Licurgo, que criou o sistema espartano, onde, desde a infância, o exército está presente na vida dos cidadãos. Ultimamente, estão falando que Licurgo não existiu. Ele é uma pessoa que não existiu. Ele seria uma lenda. Esparta tinha três níveis sociais. Os espartitas, com direitos e terras. Os periecos, que eram livres, mas não tinham terras. E os ilotas, que eram escravos e servos, conseguidos por conquistas sobre as cidades vizinhas. Os espartitas também são chamados de espartanos, esparciatas ou esparciatas, e também tem gente que chama eles de homói, que quer dizer os iguais. Os periecos, peri quer dizer em volta, eco quer dizer casa. Então, o pessoal que mora em volta da casa, eles moram no subúrbio, eles moram nas áreas suburbanas, nas redondezas do centro de Esparta. Os ilotas, metade deles eram escravos, a outra parte eram servos. Esparta era militarista, xenófoba e autossuficiente. Todo menino nascido entre os espartitas era levado a um conselho de anciãos, chamado de Jerúzia, de onde era dado se era perfeito ou não. Caso sim, poderia viver. Caso contrário, a mãe teria que eliminá-lo. Lembrando que a mãe não tira sangue do próprio filho. Ela abandona a criança por inanição, ou seja, ela vai morrer de fome, abandonada num canto, ou joga-se num precipício. Coisa bacana. Aos 12, aprendia a ler e escrever. Aos 17, tinha sua iniciação como homem, matando escravos velhos, ou que passasse um número permitido, quatro ilotas para cada espartíata. Ou seja, para cada espartíata, podia ter até quatro ilotas. Se passasse esse número, eles faziam uma festa, e nessa festa eles matavam esse excesso. Essa festa chama-se... Tem a ver com túmulo? As festas chamam-se criptias. Nessas festas criptias, além de se matar os escravos em excesso, também matavam as crianças fracas, aquelas que aos sete anos de idade não conseguiam entrar no exército. Aos 19, ele poderia acasalar. Aos 30, seria julgado se deveria ser aceito como cidadão ou não. Só aí ele casaria perante a lei. Somente aos 65, é que ele poderia sair do militarismo. E isso chegasse vivo até lá, é claro. Atenas Atenas está localizada na Ática, uma região de poucas áreas férteis, o que, logicamente, acabou por concentrá-las nas mãos de uma elite, chamada de eupátridas, os bem-nascidos. Eu quer dizer o bem. O melhor, pátria quer dizer nascimento, que faziam parte da aristocracia local. Em Atenas, as classes sociais eram mais divididas. Além dos eupátridas, haviam os diorjois, os pequenos agricultores, os tetas, classes mais marginalizadas, e os demiurgos, artesãos, os trabalhadores das cidades. Os metecos, que são estrangeiros, metes quer dizer fora, eco quer dizer casa, e os escravos. Geo quer dizer terra, orgos, trabalho. Então, os georjois são os trabalhadores do campo. Demi, que vem de demoi, quer dizer povo. Orgos é organização, trabalho. Então, o pessoal que trabalha na cidade são os demiurgos. A política, desde o início, era uma monarquia hereditária, na mão do basileu, quer dizer rei, onde o rei era chefe da guerra, juiz e sacerdote, tendo um conselho de aristocratas, dito areópago, para limitar e controlar seu poder. Com o tempo, surgiu o arcontato, que passou a governar com o apoio do conselho, formando-se um regime oligárquico, um regime de poucos. Uma série de crises ocorreram, entre elas o problema das terras e enriquecimentos comerciantes marítimos, pois Atenas ocupava lentamente o lugar dos fenícios no comércio marítimo mediterrâneo. Essas crises levaram às reformas de Drácon, que não deu muito efeito. Ou seja, as reformas de Drácon deram muito certo, elas acabaram ficando piores ainda. Só dando certo com Solon, que mexeu na economia, sociedade e política, fazendo uma abertura que daria na democracia. O caráter de suas reformas era fortemente popular para a época, sendo então exilado. Os atenienses caíram na mão das tiranias de Piscistrato e de seus filhos, Ipias e Hiparco. Esses tiranos não pensam uma coisa ruim, não. Esses tiranos, eles até eram aceitos por muita gente lá em Atenas. Não é a palavra tirano que nós temos hoje. O contexto da palavra. Sendo todos com o apoio do povo. Foi somente com Clístenes que a democracia toma a forma que conhecemos lá em Atenas. Sendo que era direta, onde o cidadão tinha o direito do voto e de fazer as leis. Porém, ela era restrita, onde mulheres, menores de idade, estrangeiros e escravos não participavam. Existe uma lógica para cada coisa disso. As mulheres porque eram consideradas inferiores, as menores de idade porque eram incapazes, os estrangeiros porque não se pode confiar no estrangeiro, e o escravo porque eram pertences. Você não vai deixar o cara que eram pertences e tomar alguma atitude ou alguma opinião perante você. Para controlar os administradores, foi feito o ostracismo, uma espécie de exílio. Dez anos aos maus políticos e administradores, onde esses eram banidos da cidade durante esse período, porém sem perder seus bens. A democracia seria governo do povo e em Atenas ela era restrita. As guerras médicas. Com a primeira diáspora, os gregos foram dominar as costas da Turquia, que é a Jônia, na Ásia Menor. E ao se expandirem para o Oriente, deram de frente com o expansionismo do Império Persa, que queria cobrar tributos das cidades, ou seja, as colônias gregas, que viviam no litoral da Turquia. Sob a herança de Atenas, Mileto se levantou contra o rei Dário, que pediu a rendição dos gregos para não haver uma invasão. Como isso não foi possível, ou seja, os gregos não se renderam, ele partiu para invadir a Grécia, conseguindo êxitos iniciais. Mas devido à desunião das cidades e estados gregas. Ou seja, esses êxitos só deram certo porque as cidades gregas não eram unidas. A situação começou a reverter com a vitória de Atenas, na planície de Maratona. E depois, dez anos depois, na Batalha Naval de Salamina, onde depois foi incentivada a criação da Liga de Delos. Algumas pessoas chamam de Confederação, ou Conferência de Delos. Para que fossem pagos tesouros, tributos para a dita ilha, para financiar novas defesas contra os persas. Quando esse tesouro foi transferido para Atenas, isso girou protesto, que acabou por começar uma luta fraticida entre as cidades e estados gregas. Essa luta vai ficar conhecida como a Guerra do Peloponeso. Peloponeso é a península onde fica Esparta. Os atenienses tinham ficado donos de um império, que dominava grandes tensões, o que provocou inveja e excesso de poder por parte dos atenienses, iniciando o conflito entre Atenas e Esparta. O confronto durou cerca de 27 anos, onde a derrota foi dos atenienses, que caíram sob o domínio dos espartanos, que pegaram gosto pelo luxo e pelo dinheiro. Os espartanos não eram ligados a dinheiro, não. O dinheiro deles era uma moeda de ferro grandona, caso cabe na palma da mão de uma pessoa. Então, eles não eram ligados a dinheiro. Mas aí, depois começaram a gostar de ouro, gostar disso, então acabou corrompendo a sociedade espartana. Eles pegaram gosto pelo luxo e pelo dinheiro, que acabaram por perder seus territórios conquistados aos persas. A guerra acabou por enfraquecer os gregos, facilitando a invasão por parte dos macedônios. Os gregos antigos tinham uma religião politeísta, com deuses antropomórficos, ou seja, os deuses têm forma de homem. Esses deuses tinham desejos, raivas e sentimentos iguais aos dos homens, sendo imortais. Os semideuses eram frutos geralmente da união de deuses com mortais. Vários templos foram erguidos, e basicamente cada cidade tinha seu deus ou deusa protetor, não menosprezando os outros deuses. Nas artes, os gregos deram praticamente o padrão ocidental de beleza. Na arquitetura, o paternon, que fica em Atenas. Na escultura, o cara chamado Aurigas. Os Aurigas, os Aurigas, eles são estátuas de pessoas retas, que seriam condutores de carruagens. Na literatura, a Odisseia Ilíada, que é dado ao Homero, e tem gente para variar, fala que Homero também não existiu. Na pintura, sendo esta bem mais escassa. Pintura é mais difícil. Ah, lembrando, todas as estátuas gregas, elas eram pintadas. Elas não eram o mármore puro, como nós vemos hoje. Valorizavam os esportes, sendo os responsáveis por vários jogos, entre eles, as Olimpíadas. Legenda Adriana Zanotto